Grita assim comigo, Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, repreende esse espírito de morte sobre a vida dessa pessoa, agora, agora, fecha os olhos, todos fecha os olhos, 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 aleluia, se você sentir algo estranho no teu corpo, dá um sinal aqui, aleluia, porque Jesus vai repreender esse espírito de morte da vida de alguém aqui nessa noite, você vai receber o teu milagre nessa noite, fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos, não olha ninguém pra ninguém, olha, fecha os olhos, eu conto um em nome do pai, eu conto dois em nome do filho, eu conto três em nome do espírito, espírito de morte cai por terra agora, cai por terra agora, espírito de morte, você me deu satanás, quem se perdeu, quem se perdeu, vai se perdeu, vai se perdeu, vai se perdeu Diga assim, amigo, Senhor Jesus Pelo poder do Teu nome Reapreende agora Quando o mal Sai, sai, sai Em nome de Jesus E não falta mais a glória, a glória Vai dando glória, vai dando glória